A Comissão Europeia lançou um processo de reflexão sobre o Estado de Direito na União. Depois dos procedimentos por infração contra a Polónia e a Hungria que estão a decorrer, o Executivo Comunitário quer pensar novas medidas para evitar casos similares. Uma delas já vem sendo pensada há algum tempo, congelar fundos comunitários no próximo orçamento que vai de 2021 a 2027 para os Estados-membros que violem os valores da União Europeia. Atualmente a presidir a União Europeia, a Roménia volta a ser criticada pelas instituições comunitárias devido à reforma do sistema judicial. Um dos últimos episódios que causou consternação foi a ação contra uma magistrada famosa pelo trabalho que fez contra a corrupção e que é candidata à Procuradora-Geral da União Europeia. Além da contestação nas ruas, há mais de um ano o governo de Bucareste foi confrontado quarta-feira com um sério aviso do vice-presidente da Comissão Europeia. A Roménia deve urgentemente conduzir o processo de reformas ao caminho certo. Quero alertar contra qualquer medida governamental que perturbe o sistema judicial, no sentido de criar impunidade efetiva e sistemática para os detentores de altos cargos que foram condenados por corrupção. Tal medida obrigaria a Comissão Europeia a agir rapidamente. A primeira-ministra da Roménia reagiu pouco depois, dizendo-se surpreendida com o novo aviso de Bruxelas. O ministro da Justiça acrescentou que a reforma judicial é matéria de soberania nacional. Na comunicação de quarta-feira, a Comissão Europeia anunciou o lançamento de um debate sobre medidas para preservar o Estado de Direito na União. Na quinta-feira, os eurodeputados vão votar uma proposta sobre o congelamento de fundos comunitários para países que violam os princípios da União. Uma medida há muito de vida, diz uma analista. Esta proposta surgiu em 2014 numa comunicação da Comissão Europeia. A Comissão voltou a invocá-la em 2018. Lamento, mas tenho de perguntar porquê é que foram precisos quatro anos para trabalhar sobre esta matéria. Na comunicação do Executivo, foi também anunciado um novo procedimento por infração contra a Polónia, por causa do novo Regimento Disciplinar dos Juízes, aprovado pelo Governo. Mais informação sobre a atualidade europeia nas notícias breves. Depois do Brexit, os britânicos não vão precisar de visto para visitas de curta duração em países da União Europeia. O voto favorável na Comissão de Liberdades Cívicas do Parlamento Europeu vai no mesmo sentido o compromisso assumido pelos Estados-membros, mas o voto em plenário está marcado para quinta-feira. A mesma isenção deverá aplicar-se aos cidadãos dos países da União Europeia que visitem o Reino Unido. O primeiro-ministro da Bélgica, Charles Michel, vai pedir desculpa quinta-feira aos cidadãos mestiços nascidos nas décadas de 40 e 50 nas ex-colónias africanas Congo, Burundi e Ruanda. As crianças, fruto da relação entre uma mulher negra e um colónio branco, eram frequentemente entregues a orfanatos ou a pais adotivos. O Parlamento aprovou um plano há um ano para ajudar a encontrar os pais biológicos. A Lituânia passou a ter um governo exclusivamente composto por homens. A presidente Dalia Gribalskaita, que termina o mandato em maio, aceitou a proposta do primeiro-ministro Salius Gvernellis para nomear um homem para a pasta do ambiente. A equipa deixou de ter mulheres numa remodelação em dezembro passado. Este país da União Europeia vai contra o esforço em muitos Estados-membros para ter governos mais paritários.